Música Que coração de poeta Não brilharia a estrela aberta Sem noite por detrás Tua beleza te gazela Sobre o meu corpo é mar Uma centelha do graveiro Queima canaviais Queima canaviais Quase que eu fiz um soneto Música Mas que na lua ou no colmeiro Vou na condenação Sangue impresso na gazeta Tem mais inspiração O luxo do analfabeto Letras de macarrão Letras de macarrão Fazem poema concreto Música Ó bela gera primavera Aciona o teu condom Ó bela faz da besta fera Um príncipe cristão Recebem o teu corrento Abre meu coração Abre meu coração Ou eu arrumbo a janela Ou eu arrumbo a janela Aciona o teu condom Aciona o teu condom Aciona o teu condom Ó bela faz da besta fera Amém Abre meu coração